FACE YOUR FURILLE 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 Vem aí a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. De 8 a 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Mais informações em bgs.com.br. FACE YOUR FURILLE 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 saído no mês de abril, mas teve tanta coisa no mês de abril teve tanta notícia, tanto rumor teve o lançamento do 3, que é o assunto desse podcast, a gente vai fazer aí uma análise junto com o Maxon Lima, nosso querido amigo. Olá, mais uma vez, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Monique, sempre maravilhoso conversar sobre Resident Evil de forma aprofundada, fico sempre muito feliz, valeu pelo convite Ai, olha, eu que fico muito feliz e como eu tava falando, né, era pra ter saído em abril mas vai sair em maio, né, porque abril foi um mês tão maluco e eu acho que as pessoas com certeza viram tanto as minhas análises com os sem spoilers acho que viram também do Maxon, se não viram a gente vai deixar tudo na descrição linkado mas eu acho que precisava a gente conversar, né Max, um pouco porque a gente conversou em off mas a gente não conversou aqui, né, e a gente não quer nem que tenha muitas amarras essa nossa conversa aqui é como se eu e o Max a gente tivesse, assim, sentado tomando um café sem açúcar, por favor né, inclusive agora saudados daquele cafezinho com pão de queijo naquelas tardes de domingo Monique, pô, verdade a gente gravava, gente, o Resident Evil na minha casa, no estúdio um estúdio, entre aspas e aí, enquanto a gente tava fazendo o roteiro a gente ficava tomando um cafezinho comendo um pãozinho, comendo um pãozinho de queijo mas tudo bem, vamos imaginar que estamos aqui comendo nosso pãozinho de queijo tomando nosso cafezinho e conversando então, assim, primeira coisa de tudo essa vai ser uma conversa muito honesta entre dois amigos a gente não vai poupar palavras aqui, tá gente? tipo, o que a gente achar que deve falar a gente vai falar e a gente vai ser muito honestos muito sinceros mais do que eu digo geralmente o pessoal fala assim Monique, qual a sua opinião sincera sobre o Resident Evil? cara, eu já falei na minha análise porque se a análise não for sincera, ela é o quê? não é verdade? mas eu acho que aqui essa proximidade e tal esse papo mais descontraído permite que a gente se aprofunde mais sinta mais a vontade justamente pra ter esse papo mais solto nesse sentido não tem aquela coisa formal de uma análise ainda mais uma análise quando a gente recebe tem toda a confiança com relação ao que a gente faz pra antecipar esse conteúdo e tal agora todo mundo já jogou todo mundo já conversou já entendeu já desgostou já gostou e tal especialmente a gente já teve bastante tempo pra experimentar o Resistance no lançamento semanas depois como que tá o matchmaking etc e tal então tudo isso faz com que essa conversa seja não só mais aprofundada com mais camadas e tal mas também mais à vontade assim da minha parte todas as vezes que tanto o Resident Evil de anos e anos quando foi a primeira vez que a gente gravou o Resident Evil tipo 2012 se eu não me engano a gente é amiga há 8 anos da minha concepção e de como eu sempre me senti com relação aos seus convites e as minhas participações sempre foi justamente isso sem amarra sem panos quentes sempre me senti muito à vontade pra falar da minha opinião honesta assim transparente e não vai ser diferente dessa vez né e nem pode também e eu acho que por a gente ter essa amizade de 8 anos a gente tá muito mais à vontade pra concordar discordar falar as coisas sem ficar assim ai nossa eu não sei exatamente como funciona o podcast então eu vou podar um pouco o que eu falo não você já é da casa nós já somos amigos há muitos anos então eu acho que vai ser muito bom porque a gente vai ter liberdade pra falar o que a gente pensa e antes da gente começar o nosso debate quero lembrar pra vocês que apesar da minha parceria com a Green Man Gaming ter sido no lançamento do Resident Evil 3 se você não comprou ainda o seu Resident Evil 3 pra PC na Green Man Gaming vocês vão encontrar o melhor valor 103 reais com o meu cupom o REDATABASE compra lá o seu jogo até porque na verdade são dois jogos porque sai o Resident Evil 3 e o Resistance no mesmo pacote então eu vou deixar os links pra vocês comprarem na descrição desse podcast se você estiver vendo pela versão em vídeo do YouTube vai estar na descrição se você estiver vendo pelo site também vai estar no texto do artigo do post e se você tiver nos agregadores vai lá no nosso site residentevodatabase.com barra podcast pra você pegar o link e já comprar o seu jogo com o melhor valor Max bom eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui sobre as críticas que foram feitas em relação ao Resident Evil 3 sessão de descarrego Monique eu tô me sentindo num divã aqui é tipo isso a primeira coisa que eu queria aproveitar que você tá aqui eu já falei a respeito mas eu acho que é sempre muito importante ter um outro ponto de vista também é a respeito da nota que a maioria das pessoas estão dando eu não gosto de nota eu detesto ainda bem que eu abri mão de nota da minha vida faz muito tempo hoje eu escrevo pra um site que também não tem essa necessidade eu espero que um dia nenhum mais tenha porque né pois é e assim muita gente me pediu uma nota falou assim Monique se te botasse uma arma na tua cabeça e pedisse uma nota tipo agora agora vai eu falei beleza a minha nota seria um 7 me perguntaram também quando eu participei do podcast do 99 vidas quando eles fizeram o Resident Evil 2 remake como o melhor jogo pra eles do ano de 2019 e a gente tava dando as notas eu dei um 8,5 85 vidas então lá era obrigatório também eu vou deixar também linkado na descrição esse podcast do 99 vidas e eu não gosto de nota mas quando eu sou obrigada a dar a nota eu dou então a minha nota obrigatória pro Resident Evil 3 seria um 7 eu não sei a sua Max você não vai me obrigar você vai botar uma arma na minha cabeça pra eu dar a nota fica tranquilo porque assim eu prefiro que quem ouça conclua o que eu tenho a dizer sobre do que eu simplesmente pontuar o negócio aqui e aí a partir disso tudo vira embasamento pra nota eu posso até me contradizer pode até desconversar isso e aquilo e aí gera a nota o maior problema é justamente gerar comparações e comparações muitas vezes descabidas um 7 do Resident Evil 3 um 7 do Mercenaries 3D tipo o que significa uma coisa dessa sabe é exato a Famitsu deu nota altíssima pra Umbrola Corp é o que dizer né é bizarro quando eu paro e penso nisso pra mim é simplificar algo que não tem como ser simplificado é você analisar uma obra de arte que não deixa de ser um produto mas também não deixa de ser uma obra de arte não tem como fazer isso por vias fáceis não tem um atalho tem que ser esmiuçado debruçado e o podcast aqui dá espaço pra que a gente faça isso então é eu acho que a melhor maneira agora da gente conversar sobre isso um dos pontos que eu gosto mais de analisar toda essa situação desses novos jogos é o quão complicado é você desassociar separar uma coisa da outra afinal de contas esse jogo chama Resident Evil 3 é muito difícil deixar de lado o jogo o clássico de 99 e olhar esse por si só ou é o Marapuca que a própria Capcom se meteu e não consegue sair não importa se chame de reimaginação ou chame do que for é impossível desassociar isso mas aí isso já dá dois pontos de vista de análise pra gente a gente pode desenvolver uma discussão a partir desse produto como um jogo próprio uma análise independentemente do que está envolto de tudo que envolve ele e justamente como um remake uma refação uma reimaginação uma releitura do clássico de um jogo que a gente tem o que é sempre uma coisa muito crítica na minha concepção pelo menos que é o valor da nostalgia o fator nostálgico quando a gente para pra analisar pra observar de uma forma fria calculista sem a parte passional a nostalgia acaba com isso é basicamente impossível a gente desassociar uma coisa da outra então esses produtos que estão lá 20 anos atrás mais até é muito complicado pra gente hoje por mais que a gente tenha vivido isso lá atrás com uma idade não muito apropriada pra fazer uma análise aprofundada tipo pô tinha 14 anos pra 15 anos quando eu joguei Resident Evil 3 então assim são duas formas dois pesos duas medidas perspectivas distintas que a gente pode discorrer mais aqui e que dá também mais vazão pra discussão que eu acho que é sempre isso muito válido uma análise é só uma opinião que a gente conversa sobre olha eu achei isso o que você achou talvez seja isso a coisa que a internet polariza assim ela transforma em algo gigantesco é só uma opinião com certeza e assim por que eu puxei essa coisa da nota porque por exemplo quando eu dei um 7 eu não vou te obrigar a dar uma nota tá mas eu dei um 7 e aí o pessoal começou a falar que a nota 8 que seria o 80 do meta score do meta critic seria uma nota ruim assim como o 6.3 que é o score dos usuários mas assim vamos pegar só o meta score que é 80 do Resident Evil 3 a gente tem que comparar com a outra releitura que é do Resident Evil 2 que foi 91 a nota gente de forma alguma 80 é uma nota ruim eu lembro quando eu tava na faculdade a nota de corte tipo de média assim pra você passar nas provas era 5 e eu falava assim tranquilo nossa beleza então 5 de 10 maravilha cara pra tirar 5 era uma dificuldade enorme então aí Monique é assim já que vai assumir a medida da nota de 0 a 10 independentemente do lugar que você associa isso por exemplo quando pensa em faculdade colégio que seja cada lugar é uma média diferente digo o valor estipulado pra que você passe pra que você vá pra próxima etapa de um desafio é estipulado de uma forma diferente pra cada realidade de cada instituição de ensino então isso é uma coisa à parte agora de 0 a 10 a média é 5 mas assim quem é que vê isso se tratando de videogame quem é que vê uma nota 5 em algum lugar vê duas estrelinhas e meia em algum site de nota algum site de filme e pensa naquilo como algo razoável tipo o medíocre que é médio até mesmo usar o medíocre pra descrever qualquer coisa já é visto de forma absurda aí as pessoas loiam pro pejorativo mas é uma coisa que está na média o medíocre tanto que as pessoas usam mais o mediano é um jogo mediano pra não falar medíocre pra não parecer pejorativo mas essa questão da média o que eu quero dizer Max é que nem você falou cada instituição tem uma média mas nunca que uma nota 8 é ruim entende? é isso que eu estou querendo dizer 8 de 10 sabe? era 80 de 100 o metacritic é que os usuários deram nota 6 6 e alguma coisa 6.8 e aí foram os usuários então assim a mídia foi muito mais generosa enquanto que o usuário a pessoa que comprou o jogo e se sentiu lesada falou que o jogo era curto e tudo mais e criticou o jogo e a gente vai entrar nessas críticas votaram mais com o estômago com o fígado que nem a gente fala e não com a racionalidade digamos assim quanto que a mídia mais especializada e que muitas vezes é tão alvo de ataques falando que a mídia criticou pegou pesado a mídia passou pano e você vê que foi a mídia que deu uma nota maior né? então quando você é o consumidor talvez você se não que a gente não seja mas quero diferenciar quem faz a análise de uma forma mais técnica tem o seu veículo ali faz uma análise né? pra dar sua opinião pra venda do jogo porque tudo aquilo vai servir pra basear as vendas do jogo a própria Capcom vai divulgar essas análises então somos muito mais generosos do que o público né? a dinâmica do custo-benefício né? de quanto tempo eu vou ter de jogo ali pra quanto jogo vai custar de fato não tem como você bater pra um argumento desse e é um argumento extremamente válido cada pessoa sabe a sua própria realidade e o quanto que vai batalhar pra conseguir ter aquele dinheiro pra comprar aquele produto e a partir daí vai conseguir justamente fazer esse cálculo de se vale ou não a pena agora tem essa perspectiva que é tão válida quanto a perspectiva da análise do ponto de vista artístico do ponto de vista como além de ser meramente um produto embalado pra ser vendido numa loja de como foi o processo criativo de qual foi a pesquisa o desenvolvimento colocado ali quais as liberdades quais as limitações contextualizar pra época que aquilo foi lançado levar em consideração toda uma história todo um legado de uma franquia de décadas de existência com dezenas de jogos lançados então são pontos de vista distintos que são válidos e são dignos de menção assim não é porque existe esse ponto de vista que vai anular o outro a coexistência é uma coisa que eu pelo menos gosto sempre de levar isso em consideração deixa numa situação sempre mais tranquila pelo menos mentalmente pensar dessa forma essencialmente essa a minha visão com relação ao produto Resident Evil 3 no sentido de uma hora e meia de jogo duzentos e tantos reais ah mas tem o Resistance que eu nem lembrava que tava aqui o Resistance compensa esse tempo não compensa caguei pro Resistance nem liguei pra aquele jogo não vou jogar mesmo ah o que fizeram com a minha deal porque deixou isso aqui de lado ah porque transformou isso naquilo tudo muito difícil de dizer porque envolve muito esse saudosismo que a gente falou essa nostalgia que a gente falou e quando essas coisas são colocadas nesse balaio pra fazer parte de uma análise maior começa a meio que ficar inuviada a perspectiva assim a análise da coisa em si um tanto perigoso até mas assim muita gente perguntar vale o preço de duzentos e cinquenta reais da versão de console vale o preço de cento e três reais que eu mesma falei aqui da Green Man Gaining quem tem que saber o quanto vale é você e essa questão de ah porque o jogo ele é curto isso também é muito relativo eu por exemplo não tenho saco não tenho tempo não tenho disposição pra jogo longo tem por exemplo a questão da pessoa que joga uma vez só e nunca mais vai jogar aquele jogo ah já tive minha experiência eu vou dar um exemplo o Uncharted 4 o Uncharted 4 depois que eu joguei a primeira vez eu não joguei mais eu até vendi o meu é uma questão muito relativa pra gente discutir quem tem que me responder isso é você consumidor você acha que vale a pena você pagar duzentos e cinquenta reais em um jogo que está todo mundo dizendo que é curto é muito complicado a gente responder essas questões de uma forma tão simplista assim de vale ou não vale porque eu acho que você tem que saber o quanto custa o seu tempo você tem que saber o quanto tempo você leva pra ganhar esse dinheiro eu acho que a gente nem tem que entrar nesse mérito aqui essa questão do saudosismo agora que você puxou e que também foi muito levantado nas críticas que foram feitas e antes da gente entrar nessa questão do saudosismo eu acho que a gente tem que falar dos problemas do Resident Evil 3 e eu particularmente acho que quando um jogo leva o nome de Resident Evil 3 e não importa se não tem um nêmesis no final eles tem que ser sim fiéis a obra original não importa se é uma releitura eu acho que elementos essenciais tem que estar nessa fórmula se não deixa de ser um bolo vira uma torta vira um mousse e não só ele carrega esse fardo no nome por exemplo a gente tem visto agora uma memória ultra mega recente saiu Streets of Rage o Streets of Rage chama Streets of Rage 4 é uma continuação de uma franquia que tá há mais de 25 anos em ato tipo abandonada não tinha um Streets of Rage novo desde então como que a gente analisa esse tipo de coisa ele é um jogo novo ou seja já acaba completamente esse lado dessa análise dessa percepção que tem o Resident Evil 3 por levar o mesmo nome do jogo lá de trás isso tem que ser levado em consideração quando a gente para e analisa essas coisas por mais que a Capcom ela faça uso e bata nessa tecla da reimaginação e da nova visão etc e tal ainda mais e é mais extravante ainda quando a gente pensa no Resident Evil 3 quando coloca ele com aquela mesma fonte o mesmo R o mesmo E vermelhinho da mesma forma o mesmo logotipo idêntico com o Resident Evil 2 ano passado que teve um impacto muito grande uma expectativa maior ainda e por mais que tenha problemas no panorama geral das coisas o Resident Evil 2 ele não só foi um grande jogo um grande Resident Evil como pelo menos para mim ele foi assim uma visão do futuro da franquia isso no Resident Evil 8 e a gente conversou muito disso quando o Resident Evil 2 saiu se o Resident Evil 8 ele chegar nos moldes que foi criado que foi feito para o Resident Evil 2 em termos de gameplay de perspectiva de câmera menu etc que maravilha dito isso o Resident Evil 3 ele veio com um fardo extra porque o Resident Evil 2 ele deu tão certo que é claro que esse Resident Evil 3 seria tão bom quanto como que não? como não vai ser? independentemente do tempo que levou para sair pouco mais de um ano do jogo passado é um jogo que está sendo feito faz tempo é um jogo que teve um monte de gente envolvida teve até uma empresa nova que inclusive é um dos pontos de debate que eu gostaria de levantar porque a gente não sabe muito dessa M2 eu até fiz meio que um histórico deles lá no nosso site no Resident Evil Database que eu levantei alguns pontos sobre ela basicamente o Tatsuya Minami que é o CEO da M2 ele trabalhou na Capcom em Resident Evil Zero para você ter uma ideia ele é muito amigo do Mikami muito próximo do Mikami também tanto que o Mikami ele foi conselheiro do Zero tipo o Mikami não se envolveu tão profundamente com o Zero porque ele já estava cuidando do 4 mas ele estava ali como advisor e outra é muito dito que esse M2 é justamente de Minami Mikami o quanto isso é verdade mas seria legal a gente ter essa clareza de informação com relação por exemplo o Mikami foi mesmo convidado para fazer algum tipo de coisa nessa M2 essa M2 eu vejo como se fosse uma Clover lá dentro da Capcom na época do PS2 só que a Clover criou IPs novas maravilhosas fazia tipo jogos ousados o Virtiful John o Okami o próprio God Hand e tal são jogos assim pelo menos na minha percepção muito importantes e icônicos para a época pode não ter tido retorno financeiro justamente por isso que fechou mas a Clover era como se fosse uma protoplatina basicamente todo mundo que estava ali inclusive o próprio diretor do Resident Evil 3 novo ele teve envolvimento também envolvido com o Mikami inclusive no God Hand que é um jogo que eu amo de paixão do Mikami para mim um dos melhores dele mas assim quando eu digo com relação a esse histórico da empresa quem está ali envolvido é o que de fato eles fizeram o que de fato eles estão fazendo lá dentro da Capcom porque a gente não vê um M2 como a gente via o Clover no começo do Okami do Beautiful Joe mais ou menos isso que eu quis dizer é lembra quando tinha aqueles rumores de que o Resident Evil 3 seria terceirizado isso na verdade não é que é terceirizado a M2 ela é meio que uma segunda divisão digamos assim da Capcom e talvez até eles tenham criado esse novo estúdio numa tentativa de desafogar e tentar concentrar os Resident Evil nele porque talvez eles quisessem por exemplo ter uma equipe interna para Resident Evil mais uma equipe externa para Resident Evil outros projetos saca tipo jogo numerado é equipe interna remake spin-off M2 eu estou vendo muito assim sabe a M2 até porque como a gente tem figuras que trabalharam em Resident Evil anteriormente que você citou o Kiyohiko Sakata que foi o diretor do Resident Evil 3 agora e ele era da Platinum aliás o próprio Minami a gente tem que explicar um pouco porque assim Minami ele saiu da Capcom aí ele fez a empresa dele aí o Mikami saiu da Capcom e levou uma renca com ele aí eles fizeram a Platinum aí a empresa do Minami se fundiu com a Platinum e aí ele virou vice-presidente da Platinum e aí depois ele saiu também da Platinum levou uma renca com ele e fez a M2 e a gente não sabe se essa história é verídica de que Mikami e Minami seriam M2 e o Mikami decidiu por alguma razão ir pra Tango e deixar pra trás M2 e o Minami teria mantido o nome mas eu acho que é sempre muito importante a gente fazer esse histórico pra gente entender que são pessoas que foram ex-Capcom estão voltando as suas origens como subsidiários só que essas pessoas anteriormente nunca trabalharam como um grupo o Resident Evil 3 foi o primeiro projeto deles como uma equipe tiveram ali as suas experiências como Capcom como Platinum mas nunca como M2 como uma empresa eu dou uma colher de chá nesse ponto porém não dou a colher de chá porque também tinha as decisões internas existiam os produtores que são o Peter Fabiano e o Kawata internos da Capcom enfim isso também acabou influenciando nas decisões não só da M2 então por isso que eu sempre falo que as decisões tomadas não dá pra culpar um ou outro não dá pra pegar apontar tudo no Kawata apontar tudo no Peter Fabiano apontar tudo nos dois ou só apontar na M2 e até que a gente tem uma entrevista com eles pra que a gente saiba de fato o que é o que quem falou o que e tal a gente tá só não vou dizer especulando porque é algo mais aprofundado mas eu acho que o ponto mais importante é levantar sempre como os jogos são cada vez mais difíceis mais trabalhosos serem feitos com mais gente envolvida e gerenciar esse monte de gente em trabalhos em paralelo é cada vez mais tenso tanto que o próprio Resistance foi feito por uma empresa uma produtora chinesa essa coxa de retalhos que acontece vai ser cada vez mais comum já acontece já faz muito tempo em videogame é a única forma deles manterem esses prazos não tão longos por exemplo a Square Enix da vida é uma das únicas que se dá esse luxo entre muitas aspas de um projeto levar mais de 10 anos pra ser lançado como um Final Fantasy XV e um Kingdom Hearts 3 e aí vem à tona todos os percalços de desenvolvimento que acabam refletidos no produto final as dores de cabeça o que deu certo o que deu errado tá lá a gente precisa saber de ex-desenvolvedor anônimo vazando coisas e sendo polêmico em entrevistas anônimas pra gente saber pra gente entender o que se passou tá no jogo eu lembro perfeitamente um exemplo moderno disso relativamente recente é o Lords of Shadow 2 lá da Mercury Steam o Castlevania que aquele jogo foi uma bagunça completa e a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu lá se subiu a fama a cabeça do diretor se teve crunch lá dentro nunca saberemos e os japoneses são ainda mais resguardados ainda nessas questões a gente fica sabendo menos ainda por isso que é tão raro quando a gente tem entrevistas mais aprofundadas com desenvolvedores eu por exemplo sinto muita falta do Iwata Asks que eram aquelas entrevistas do Satoru Iwata cara, era maravilhoso o Kamiya contou vários detalhes exatamente da época do desenvolvimento do 1,5 que era o protótipo do 2 cara, ele mesmo fez um meia-culpa falando eu nunca tinha dirigido nada e tipo todo mundo falava assim posso colocar não sei o que no jogo? ah, pode lembra? a gente até fez um especial aqui sim e o quanto que ele bateu cabeça com o Sujimura tem as histórias inclusive tem uma entrevista muito boa do Sujimura com o Kamiya pouco tempo depois do lançamento do 2 que eles falam na salinha fechada que eles se encontravam e um outro site que também faz esse resgate de videogame que faz essas traduções de sites japoneses chamado Shimuplations é esse o site é um site incrível de entrevistas japonesas traduzidas pro inglês tem muita coisa antiga de Resident Evil Castlevania Final Fantasy Dragon Quest recomendo bastante então essas coisas assim os japoneses são muito mais resguardados ainda é um esforço de informação então quando por exemplo você Monique soltou aquela entrevista com o diretor do Resident 3 clássico aquilo lá é um patrimônio dos videogames esse tipo de coisa porque não tem tem que ser valorizado ao extremo pra gente tentar entender como o jogo era feito antes como o jogo é feito agora e como essas coisas conversam afinal de contas é preciso de uma nova geração de desenvolvedores agora e como que isso acontece como esses veteranos passam o bastão pouco a pouco dá certo não dá a gente tá acompanhando isso nos jogos no Resident Evil 2 no Resident Evil 3 nesses testes que tão sendo feitos no próprio Resident Evil 7 porque videogame é uma arte coletiva é muita gente fazendo o negócio lá por isso que é bom a gente ficar ali nos créditos acompanhando e a gente sempre cita os nomes chave mas são dezenas e dezenas e dezenas de pessoas cada vez mais e mais pra você fazer esse grupo de pessoas trabalharem de uma forma em conjunto com um pensamento só e tal cada vez mais tenso com certeza e assim é o que eu tô falando não é que tem um ou outro tem culpa e isso que você falou de que eles são muito resguardados sim e assim eu falo sim mil vezes porque pra vocês terem uma ideia do quanto a Capcom é resguardada assim uma coisa que foi muito criticada por exemplo no Game of Thrones na última temporada do quanto que o D&D que eram os showrunners eles se justificavam de coisas de erros deles e depois que saiu o episódio saiu o D&D comentando não a gente tomou por isso e isso e aquilo e eu achei até exagerado e na parte da Capcom eu acho que é zero porque assim a gente tem além da M2 também a gente tem o Peter Fabiano e a gente tem o Masashi Kakaoata e eu também fiz uma entrevista com o Peter Fabiano que foi um dos produtores do Resident Evil 3 remake e eu vou chamar de remake porque a própria Capcom não se decide se é uma reimaginação ou se é um remake porque nas enquetes de feedback ela colocou um remake mas ela fica batendo na tecla no marketing falando que é uma reimaginação já que ela não se decide eu vou chamar de remake que é mais fácil o próprio Peter Fabiano deu uma entrevista pro Resident Evil Database falou pouquíssimo foi extremamente escorregadio eu comentei até com o Fábio Santana eu falei mas olha é saboneteiro né esse cara tá louco viu mas podia né ter sido mais claro nas coisas eu digo mesmo Monique eu também entrevistei o Peter Fabiano pro Startwall que é o site que eu tenho escrito nos últimos meses é liso o cara parece que ele tem que tomar muito cuidado caminhando em ovos em ovos de codorna assim esse cara tá porque qualquer respostinha fora do lugar ali deve gerar uma repercussão efeito cascata absurdo monstruoso ainda mais quando entra em questões um tanto mais tumultuadas como propriamente esse lance de e aí vai ter retcon não vai isso aqui vai substituir o jogo não vai e tipo a gente tá aqui completamente no escuro olha Max até se me desculpa se eu te interromper porque as vezes eu fico meio pistola quando toca nesse assunto nesse tema muito sensível não me interrompe por favor mas assim quando eu entrevistei o Peter Fabiano eu perguntei pra ele e aí o que que vale agora reimaginação remake whatever ou jogos clássicos e ele falou assim abre aspas pra ele os dois existem ao mesmo tempo que loucura que é isso não e aí a gente perguntou pra ele né tipo isso repercutiu na comunidade internacional isso foi um amigo meu que postou uma thread no twitter marcou o Peter Fabiano e algumas pessoas respondiam meio que passando pano Peter Fabiano curtia mas não respondia a pergunta do meu amigo curtia exato e aí eu peguei e falei pô Peter Fabiano os fãs os fãs estão se sentindo uns imbecis porque assim isso eu falo mais pelos fãs que dão mais valor pra história e era uma coisa que a Capcom sempre fez anteriormente de dar valor à história e eles estavam tendo esse cuidado de não dar spoiler a gente mesmo quando a gente assina o embargo tem coisas que a gente não pode falar mesmo depois do lançamento por exemplo vamos fazer uma live e cuidar com os spoilers eles pedem então assim não vem me dizer que a Capcom não está preocupada com repercussão de história eles estão só que eles estão colocando infelizmente gameplay e diversão que é uma frase do Matt Walker que foi produtor do Devil May Cry 5 tem isso hein o Mike Lund que trabalha na Capcom nos Estados Unidos e ele falou o canon é você quem faz e não por que que tem que ser uma coisa só que importa por que que vocês tomam tanto cuidado com spoiler de história se a história não importa essa é a minha questão e a minha indignação aqui em relação a cortes e as decisões que eles tomaram em relação ao Resident Evil 3 em comparação com o jogo clássico porque como eu disse não dá pra desassociar se leva o mesmo nome e o Peter Fabiano me respondeu assim muito obrigada por se importar você não é uma idiota cara mesmo assim ele não respondeu e aí a gente bateu na tecla tá Peter Fabiano mas então o que que vale cara ele falou não eu já respondi as duas coisas existem ao mesmo tempo tem uma linha do tempo pra editar e eu não sei o que fazer entendeu tipo eu me preocupei de fazer uma linha do tempo pra ajudar os fãs e eu questionei de novo o Marvin morre na franquia duas vezes de formas diferentes ele é atacado de formas diferentes como é que o Marvin foi atacado foi no Outbreak File 2 no Desperate Times foi no Resident Evil 3 pelo Brad essas decisões que eles tomam em relação ao Cannon e ao Lord de Resident Evil e que pra mim não dá pra desassociar de gameplay porque as duas coisas andam juntas tanto que gameplay muitas vezes tem um puzzle que é focado no Lord dentro de um file o que que a gente faz numa hora dessas? é muito mais crítico nesse caso Monique porque é uma franquia de décadas de existência com dezenas de jogos lançados e que até agora não teve o seu reboot como tantas outras não teve esse restart e espero que nunca tenha porque eu acho que é um grande mérito de Resident Evil nesse sentido ficar em cima do muro como tem acontecido o que de um ponto de vista de marketing e de produto faz todo sentido do mundo mas pra quem tá aqui e investiu uma vida inteira em cima dessa franquia começa a soar artificial sabe quando você é vamos supor sou cliente da NET por 10 anos patrocina nós da NET só que eles começam a fazer promoção pra novos clientes sabe tipo não, sai pela metade do preço aí você vai ligar então ó meu amigo acabou de assinar ele tá pagando metade do preço então eu quero também tá o mesmo pacote não, não mas ela é só pra novos clientes tá, mas e a minha fidelidade tipo, cara eu sou cliente de vocês há 10 anos eu pago pra vocês há 10 anos e assim Monique eu acho que você melhor do que todo mundo pode dizer isso porque o quanto você se aprofunda o quanto você se dedica é meio que ímpar nós né Mark sim, mas Monique você é um caso à parte sua dedicação a essa franquia é absolutamente admirável é uma das grandes admirações que eu tenho por você o quanto você se dá a Resident Evil há anos e anos e anos e anos da sua vida então assim o que você tem a dizer eu já falei isso inúmeras vezes o peso do seu ponto de vista da sua crítica é diferenciado e isso não quer dizer que eu concorde com você aí que tá o lance a gente vive um mundo de internet que você vai sempre pro lado que diz respeito a sua própria opinião o que que isso traz isso só traz um tapinha nas costas do tipo é isso mesmo eu concordo com você mas aí você deixa de ter uma concepção de um panorama inteiro de pontos de vista diferenciados que geram essa discussão que a gente tenta trazer de uma discussão sadia pra eu acho isso eu acho aquilo discordo concordo é muito louco o que isso gera e quando traz de novo toda essa paixão nostálgica de décadas ah e porque Resident Evil 3 é meu jogo favorito isso faz com que a sua opinião tenha mais ou menos valor é muito complicado dosar tudo isso nesse mundo de youtuber que a gente vive de opiniões infladas inflamadas que o que vale é a visualização e fala mais alto grita mais alto quem critica mais é o entendedor quem gosta é o fanboy tudo muito difícil e tudo isso leva em consideração mais ainda quando vem essas reimaginações esses remakes essas reintroduções de um jogo querido de um jogo que está na nossa vida há muito tempo por isso mesmo é um dos grandes motivos de ser impossível desassociar falei isso logo no começo porque eu pensei que no decorrer dessa discussão dessa conversa aqui a gente fosse conseguir separar uma coisa da outra e analisar esse jogo como um jogo que na minha concepção é um bom jogo de terror tem muitos méritos como produto por si só agora quando colocar do lado a lado ao outro e ainda mais que tem esse fardo eu estou até me repetindo porque são pontos que eu preciso dar ênfase com o sucesso absurdo do Resident Evil 2 todos os memes gerados com o Mr. X a viralização do Mr. X com o personagem os mods em cima dele o sucesso absurdo pra mim assim Mr. X e o Ganso foram as grandes personalidades dos videogames de 2019 nada tinha isso da minha cabeça e a Capcom colocou tanto que o Nemesis nossa vocês tinham medo do Mr. X vocês vão ter muito mais medo do Nemesis não queridos não e eu até falei na minha análise eu falei cara a Capcom estabeleceu um nível tão alto com o Mr. X que quando eles falaram do Nemesis vai superar o Mr. X e eles batiam nessa tecla de que vai superar o Mr. X mas não superou você lembra Monique quando teve aquilo de Nemesis vai entrar nas salas de baú e de save aí logo na sequência Nemesis não vai entrar nas salas de baú e de save esse tipo de coisa essas informações desencontradas traduções falhas tudo isso serve como pesquisa de opinião que no final das contas no produto final dá certo ou dá muito errado a gente não esperava que o Mr. X ia ter um impacto tão grande no Resident 2 no novo porque por mais que ele tivesse tido lá atrás na presença do Mr. X não era tão acentuada quanto por exemplo o do William Birkin o William Birkin é o grande vilão do jogo o Mr. X é aquele diferencial do cenário B pra não parecer tão semelhante pra ter um pavor a mais e deu muito certo no Resident Evil 2 o jeito que ele foi colocado deu mais certo ainda porque não ficou renegado só aos cenários B que também é um dos grandes pontos de crítica como que o jogo novo fez essa reconstrução de Claire A Claire B Leon A Leon B e aí como aconteceu no Resident Evil 3 por mais que tenha sido falho existia lá atrás nesse Resident Evil 3 a gente não tem aleatoriedade dos itens como a gente não tem também aqueles live selections marcas registradas não é que a gente queria que tivesse igual mas não tem nada que se destaque na mesma intensidade que faça com que esse jogo seja visto de uma forma distinta como foi com o Resident Evil 3 se você pega e olha toda franquia Resident Evil hoje o Resident Evil 3 ainda tem características muito únicas e a intensidade dos confrontos do Nemesis dizem respeito também eu gosto do Nemesis no Resident Evil 3 só que eu não consigo entender porque que ele foi tão atenuado porque que os momentos que a gente constrói o gameplay não o momento lança chamas no momento lança missão o momento que ele surge que ele aparece do prédio que ele contamina os zumbis e que ele age de uma forma mais aleatória isso foi intenso pra mim me marcou bastante por mais que eu não goste dessas sequências roteirizadas do lança chamas e o lança missão o começo desse Resident Evil 3 é um dos meus favoritos da série gente é maravilhoso o começo ele é muito incrível é uma coisa meio Jason tipo né atrás de você andando devagarinho você correndo e ele andando devagarinho é absurdo esse começo ele é maravilhoso por mais que não tenha aquele confronto da força policial com os zumbis não tem a cena clássica do capacete que teve até em filme que tiveram a paixão de não botar no jogo mas então é isso que você quer você quer que você esteja completamente correspondido em todas as suas expectativas onde que tá a surpresa aí é muito complicado lidar com isso tipo então é só assim que funciona o seu gosto ele é só dosado pela sua expectativa correspondida cadê o espaço de ser surpreendido aí o que acontece acontece que a gente tem que ter criadores de grandes produções como por exemplo Game of Thrones se retratando em rede social pra fã como aconteceu no final do Mass Effect 3 que os caras mudaram o final por reclamação de fã aí você tolhe completamente o poder criativo imaginativo de quem tá criando essas coisas o cara tá ali ele tá preso em agradar fã sei lá é muito bizarro isso agora eu vou fazer um pouquinho o advogado do diabo porque assim você tem que agradar o fã sim cara tipo quem consome o que você faz é o fã é aquilo que eu acabei de falar do consumidor antigo da net e o consumidor novo eles não encontraram esse equilíbrio esse que é o problema e do próprio Resident Evil 2 a gente já viu alguns problemas nesse ponto na questão de apagar coisas da história simplificar uma história que tava pronta há 20 anos eu bati muito nessa tecla eu apanhei muito da comunidade as pessoas falam não mas o jogo tá incrível nossa que maravilhoso ver o Leon em HD não sei o que beleza é isso que te importa é ver o Leon em HD beleza aí veio Resident Evil 3 a Capcom se manteve nessa zona de conforto de continuar retirando coisas e não deixando coisas essenciais a história do Resident Evil 2 do Leon com a Ada virou atração fatal cadê aquela coisa de uma situação extrema fazer com que um espiã criasse laços pelo policial novato cadê não teve e eu acho isso muito triste essa decisão que eles tomaram de excluir essa história porque vai se refletir em anos do Leon preso nesse relacionamento com a Ada esse vai não vai e no 2 ficou muito tipo cara você não vai esperar nunca essa mãozinha na perna e não Monique de forma nenhuma eu considero que você foi agora advogada do diabo não é isso que eu quis dizer com agradar deixar de agradar fã eu só quero ter a plena convicção de que quando eu estou jogando um jogo lendo um livro vendo um filme ali está a visão daquele realizador ah não sim nisso eu concordo por ele próprio e daquele grupo daquele coletivo no caso de jogo do caso de cinema que são mídias tão coletivas ali está uma visão distinta todas essas manifestações artísticas são um retrato do período histórico que se passa mas a partir do momento que aquilo deixa de ser esse exercício de catarse essa exteriorização de algo mais abstrato e passa a ser um produto pré-encomendado para determinado tipo de consumo começa a distoar começa a não ser uma visão original por parte dos artistas eu acho que assim você pode ter a sua liberdade criativa eu só acho que você não pode nunca desrespeitar a obra original e eu achei que o Resident Evil 3 ele infelizmente maculou sim a obra original vou até por nome aqui o nosso roteirista do Resident Evil 3 foi o Yasurisa Kawamura e o trabalho do Kawamura foi infelizmente maculado sim a partir do momento em que a gente não tem uma clock tower e o bizarro é que a clock tower é citada em um file é bizarro e cara pra que colocou aquele sino sabe aquela história de que tudo que você tem que colocar de elemento numa história principalmente num file e aquilo que eu falei do lore do quanto lore e gameplay estão juntos eu pensei esse sino vai cair na cabeça do Nemesis de alguma forma esse sino nem apareceu então por que ele foi citado naquele file dos seus símbolos serem os sinos que ecoam com o Raccoon City não teve e a história da reconstrução desse ponto histórico por parte da Umbrella exato é que nem por exemplo você citar o orfanato no 2 e você não mostrar o orfanato justamente bom você ter pontuado isso porque coloca esse Resident Evil 3 naquela mesma percepção de quando por exemplo a gente vê uma adaptação de cinema de um livro ah o Senhor dos Anéis é maravilhoso mas cadê o Tom Bombadil e aí isso dá pra você ir aprofundando mais e mais por exemplo o Sin City é uma adaptação absolutamente impecável da HQ e aí todo mundo gostou o 300 por outro lado se você pega e vai um pouco mais a fundo ali tem um monte de frasezinha colocada de manifestação política da época de uma campanha política meio tosca e se você pega por exemplo a obra original do Frank Miller e leva aquilo a ferro e fogo você vai ficar insatisfeito com aquele filme que é muito bonito o pessoal ainda não tava cansado das câmeras lentas do Zack Snyder na época do 300 e tal então era tudo deslumbre e tal é mais ou menos a mesma coisa então é uma análise diferenciada nesse caso a gente não tá analisando Resident Evil 7 a gente fez tantos vídeos e falou tanto de Resident Evil 7 tentando entender os motivos dele ser daquele jeito ah Resident Evil chupando Outlast não tem nada a ver tem sempre essa abordagem mais fácil essa abordagem de comparação pra facilitar que é justamente pessoas que estão acostumadas a nota porque isso aí é uma desconstrução de anos e anos e anos e aí você vê né as mesmas pessoas que comparam Resident Evil 7 com Outlast falam que você não pode comparar o Resident Evil 3 clássico com o Resident Evil 3 remake dois pesos duas medidas desculpa tô pistola basicamente é impossível a gente desassociar uma coisa da outra não eu sei mas assim ou você compara tudo ou você nunca compara porque assim pra mim é muito desleal você comparar Resident Evil 7 ao Outlast porque a única coisa que eles tem de igual de semelhante ainda é a câmera em primeira pessoa porque Outlast e Resident Evil 7 não tem absolutamente nada a ver nada não existe nada além da câmera em primeira pessoa foi uma época do mercado também que muito jogo de terror tava sendo feito em primeira pessoa pela imersão se a gente for comparar então Resident Evil 7 com um jogo em primeira pessoa tem que comparar com o Doom que pelo menos tem arma então Monique teve uma era aí que pelo menos agora tá dando uma atenuada mas como eu tô muito envolvido e faço questão de jogar tudo quanto é jogo de terror que sai e por isso mesmo é um outro ponto que eu queria colocar é claro que é difícil de comparar uma produção de uma empresa gigantesca com uma Capcom um jogo AAA com uma produção indie mas são jogos de terror da mesma forma então quesitos técnicos podem ser considerados aí também há recriações de personagens reformulações de personagens como que tá o visual da deal etc e tal mas só voltando no que eu tinha começado agora que tá sendo atenuada essa época de tudo ser Silent Hills tudo ser o Playable Teaser tudo ser o PT lá do PS4 Layers of Fear era tipo o Infliction agora é o Visage é até aquele jogo lá que na época a gente ficou em cima dos desenvolvedores o Allison's Road lembra o que vai acontecer desse jogo é meio injusto dizer que Killers of Fear é pura chupação de Playable Teaser porque quanto tempo aquele jogo tava sendo feito por mais que ele tenha sido extremamente impactante considero sim uma das experiências de terror mais impactantes dos últimos anos mas não é só aquilo existe todo um universo a gente tende sempre a fazer essas comparações com o que a gente tem de bagagem mas é sempre bom saber que a sua bagagem o quão limitada ela é é bom você se colocar numa posição de sempre querer mais e não satisfazer com o que você já tem e isso quando a gente analisa remake reimaginação o que seja fica ainda mais em evidência não dá sabe pra você pegar e comparar o próprio Resident Evil 7 chupinhou muito do PT parece que tinha até uma pessoa que tava trabalhando na produção que trabalhou na época do PT que foi essa coisa de você mudar totalmente o aspecto do jogo e tudo mais o próprio Beginning Hour lá que foi uma demo com sua assunção é o negócio de apontar o dedo do manequim experimental e assim eu não tiro esse mérito do Resident Evil 7 eu acho que muitas vezes a Capcom e não foi a primeira vez que a Capcom partiu pra uma tendência de mercado o próprio Resident Evil 5 tá aí pra provar olha o Gears of War com certeza e essa tendência ela vem o que eu gosto mais de apontar com relação ao Resident Evil 7 a não chupinhar mas a se mostrar ligada no que tem acontecido no gênero que é com relação a explosão gigantesca dos found footage dos mockmentaries o lance da câmera na mão e tal que por mais que seja só momentos ainda assim o Resident 7 abraça muito o terror de VHS o Resident das antigas é um terror de época também o Resident 7 ele isola geograficamente uma situação pra que ele consiga abrir mão de tecnologias e é um dos quesitos que eu mais gosto quando você enfia aquela fita naquela VHS e você parte pra jogar aquilo eu gosto muito desse formato pra terror eu acho que é um formato que diz muito respeito a terror obras incríveis são realizadas dessa forma que tem muito a dizer e não vou citar só a Bruxa de Blair mas em inúmeros outros como por exemplo o hack recente que com certeza teve uma influência em qualquer pessoa que cria conteúdo de terror é lição de casa se você tá lá se debruçando desenvolvendo algo que tá completamente inserido nesse gênero mais que isso é um representante um ícone um símbolo desse gênero você precisa saber o que tá acontecendo não é que por exemplo aquele David Cage lá que eu fiquei tão decepcionado com esse cara de ver cada vez mais e mais que ele é completamente alheio tudo que tá sendo feito de videogame de ficção de filme e acha que o que ele faz no jogo dele é absolutamente sem precedentes revolucionário tipo é só um robô que meio que fica humano mas de qualquer forma eu não acho isso demérito eu acho isso excelente é claro que nem sempre dá certo mas eu acho que experimentalismos são inerentes a uma franquia de anos e anos e anos e com tantos jogos e experimentalismo a gente vai também falar nesse podcast porque tô aqui pra defender o Resistance então só tô esperando chegar essa hora não a gente já vai entrar no Resistance mas eu acho que a gente tem que começar a apontar alguns dos problemas do Resident Evil 3 porque assim apesar dele ser um jogo lindo e até foi o que eu falei eu terminei a minha análise sem spoilers falando olha vocês queriam ver Raccoon City em HD era só isso que vocês queriam tipo tá bom assim será que agora a gente pode partir pra um Resident Evil 8 porque eu quero saber a continuação dessa história será que a gente pode tocar o barco pra frente sem ficar toda hora revisitando o passado porque assim a gente tem algumas amarras em Resident Evil eu acho que às vezes a Capcom ela se arrepende de algumas decisões que ela tomou no passado principalmente quando ela quer fazer o fanservice aí ela faz errado aí ela fica tentando fazer esse fanservice e é isso que assim a gente tem que saber esse equilíbrio eles tomarem as decisões e eles terem desculpa a palavra que eu vou usar aqui com o Leão já sumir e é isso aí e toca o barco ou eles ficarem toda hora não não gente mas ó pra desculpa agora a gente então vai fazer isso aqui e eu vou dar um exemplo muito claro disso a decisão de matar o Wesker no 5 foi precipitada porque eles não criaram o terreno pra um novo vilão pra passar o bastão e a gente ficou sem um bom vilão e tipo dois melhores vilões que a gente tem hoje que são o Morgan Lansdale Revelations e a Alex Wesker estão em jogos spin-off a partir do momento que eles resolveram transformar o Revelations em subsérie mas sempre dá pra você pegar esses vilões e jogar na série principal mas duvido que aconteça a gente espera porque não só pela carência mas porque são grandes personagens mesmo e uma coisa que uma vez o Dema trouxe aqui num debate que a gente fez no aniversário da série é a Capcom ela fica agora tudo ela quer tentar remeter o Wesker de novo porque ela se arrependeu da morte do Wesker não vou me espantar se tiver um clone do Wesker no futuro sendo que eles mesmos falaram gente o Wesker morreu e aí a galera tá mas eu quero o Wesker não então beleza vamos fazer o filho do Wesker vamos fazer a irmã do Wesker a arma do Wesker eles querem ficar trazendo à tona toda hora o Wesker porque eles viram que a fanbase não gostou e que tipo os vilões que eles trouxeram de novo depois não eram icônicos como o Wesker então tipo eles querem ficar reavivando aquilo o tempo todo mantendo em banho maria a memória do Wesker e não é assim que você mantém a memória do Wesker viva eu acho que você tem que colocar agora coloca um aprendiz dele não um filho a irmã o próprio Wesker diz pra ele só você sobreviveu ah mas ele estava mantendo a Alex mas isso foi colocado depois gente bem depois a própria dubladora da Jill falou não a gente não fez o Lost in Nightmare na mesma época depois eles chamaram de novo ela foi demitida você entende o peso dessas decisões acaba você arrepende ou você assume o filho ou você fica toda hora se perdendo no meio do caminho e o 6 é um reflexo claro do quanto acaba quando você arrependeu sabe e ó a gente já estava conversando em off aqui do quanto a gente se conheceu em 2012 eu dei umas passadas de pano pro 6 que eu me arrependo porque eu era daquela ideia de que não eu vou ser fiel a Resident Evil haja o que houver e isso é a pior coisa que você pode fazer pro Resident Evil porque a Capcom vai achar que aquilo tá dando certo e ela vai manter e a série vai perder cada vez mais prestígio notas medianas menos descrença na série de tipo pessoas assim ah Resident Evil cara 6 tipo as pessoas vão lembrar do 6 como um padrão entendeu afinal de contas quanto que vendeu Resident Evil 6 pra c**** e vende até hoje vende até hoje e naquela época toda empresa queria ter o seu Call of Duty queria ter a sua franquia no alvo vendendo milhões e milhões de cópias e vamos agradar todo mundo e foi uma boa forma de aprendizado de que é impossível agradar todo mundo e querendo ou não terror é um gênero de nicho Resident Evil é uma exceção completa porque se a gente pega e compara por exemplo Resident Evil com Silent Hill Silent Hill nunca foi sucesso de vendas foi uma série que ficou tripudiando por anos todas as mudanças que aconteceram no decorrer da série foi justamente mais ou menos assim comparativamente ao que aconteceu na época com o remake ah não vendeu como a gente pode fazer pra dar continuidade nisso vamos reinventar a coisa toda só que ali é uma reinvenção por parte do criador que tava lá desde o começo reinventar por parte de cada vez mais diluindo equipes inteiras vai dando por exemplo o que a gente teve no passado Resident Evil 6 é isso Resident Evil 6 é por mais que eu goste porque e eu atribuo muito ao fato de eu ter gostado lá na época por eu ter jogado com um grande amigo meu o jogo todo não dá pra agradar todo mundo não tem como você fazer algo de nicho explodiu em popularidade que é uma coisa assim admirável por parte de Resident Evil Resident Evil é o jogo que popularizou o terror em gênero de videogame um fato tudo bem existe a tendência de mercado você tem uma franquia pré-estabelecida com um tema pré-estabelecido não adianta você pegar e ficar querendo reinventar a roda pode ousar ousar é uma coisa inclusive a gente já falou do quanto o próprio Kawato é ousado ele não foi ousado nesse pelo contrário ele foi omisso pra um c****** no Resident Evil 3 e assim que dá pra colocar muito bem aquilo que você falou com relação a agradar a fã porque quando você dá continuidade nesse sentido você tá fazendo jus a pessoas que estão acompanhando a sua série há muito tempo aí sim é a melhor maneira porque se chegou no sétimo jogo quer dizer que tem muita coisa dando certo aqui aí sim você faz esse estudo só o sétimo da série numerada né exatamente por exemplo eu vi uma entrevista com o Yu Suzuki que ele fala justamente isso sobre muita gente não gostou do Shenmui 3 mas eu fiz esse jogo pra um público extremamente específico eu me importo com essas pessoas que eu tentei agradar porque foram essas pessoas que fizeram o jogo acontecer agora se eu for dar continuidade a isso eu preciso dar uma olhada pro macro da coisa ampliar o campo de visão aí porque aí sim eu vou precisar angariar muito mais fãs atenções pra minha criação são frentes distintas e aí que eu coloco isso de querer agradar fã e você fazer jus a um legado de muitos e muitos anos são coisas muito diferentes e aí quando a gente pensa numa continuação em levar pra frente que você muito bem colocou toca o barco ficar apunhetando esses jogos que já tiveram o seu momento já tiveram o seu tempo você fica revisitando isso ah tá vendendo tá dando certo vamos continuar ah remake do 4 olha o tanto de boato que rolou o tanto de conteúdo que gerou simples boatos com relação a isso ah cadê o Code Verônica ah vamos esquecer meu Code Verônica o quanto isso é maléfico pra franquia pra levar a coisa adiante pra gente ver uma continuação de fato agora vão conseguir trabalhar tudo em paralelo historicamente falando o Resident Evil já viu muitos projetos em paralelo na própria época do Resident 3 a gente gravou aquele podcast sobre o Resident Evil 3 Nemesis a gente falou sobre todos os projetos paralelos Resident Evil Gaiden o Code Verônica o que virou o Devil May Cry etc e tal mas hoje em dia o quanto é viável manter tantos projetos multimilionários gigantescos envolvendo tanta gente tipo não dá pra acontecer mais um Resident Evil três e meio com o Leon infectado com o Leon no castelo com o Leon tendo alucinação isso é complicado de acontecer hoje em dia eu acho assim ó já que estão querendo ousar nessas reimaginações ainda quero te convidar pra gente fazer uma live sobre esses rumores do Resident Evil 4 vou esperar solidificar um pouco mais queria muito ver então a versão do castelo que ia ser do Kawamura sim já que é pra reinventar a roda já que é pra ser ousado pelo menos mostra uma outra perspectiva não é uma releitura não é uma reimaginação pega aquele conceito que foi descartado e traz à tona assim como a Elsa Walker virou uma roupa extra do Resident Evil 2 vou até puxar aqui uma outra coisa do Resident Evil 3 que pra mim foi uma falha e mostra o quanto a própria Capcom fez tipo venda casada assim eu acho que o único objetivo deles era fazer o pacote lá o Raccoon City Edition Resident Evil 2 e Resident Evil 3 dando o mesmo pacote tipo aproveitar que um jogo já tava sendo desenvolvido ah vamos fazer o 3 também a gente dá ali pra M2 fazer nossa subsidiária o primeiro projeto deles e aí a gente vai tocando além de ter omitido um monte de coisa cara não tem roupa extra além da roupa da Jill dos Stars não tem nada eu vou falar um deslize aqui que também diz respeito a tudo isso que eu comentei de comparação de desassociar e tal que é quando eles mostraram das primeiras divulgações do primeiro trailer a Jill contaminada todo mundo sabe que a Jill é contaminada no Resident Evil 3 clássico e isso é um grande momento do jogo é um destaque muito grande que é dado pro Carlos mas todos os debates que geraram a partir daí acabou sendo muito mais maléfico do que qualquer outra coisa no final das contas porque acabou sendo uma mera cutscene do início tem o seu potencial no jogo em si é interessante meses e meses de especulação em cima disso porque a gente tinha por base o que aconteceu lá atrás e no final das contas ser uma mera cutscene é muito crítico isso aí é um desserviço tipo isso aí é publicidade e as avessas e Resident Evil 3 infelizmente ele tem muito disso ele joga muito pra cutscene eu sempre busco um momento que é meio que representante desse ponto falho do 3 que é aquela cena no Nest 2 ali que a gente fica só segurando a alavanca pra cima pra escapar do Nemesis cara sabe uma coisa que eu dei muita risada eu vou ter que puxar de novo esse negócio do remake do Resident Evil que muita gente tá pedindo o remake do remake do 1 e eu falei vamos parar com isso pelo amor de Deus vamos parar com essa história isso eu falei no Twitter e aí muita gente começou a falar assim cara vão tirar o laboratório e fazer que é o Nest 0 sabe tipo zoando tipo vão tirar o subsolo vai virar um esgoto porque agora todo jogo tem que ter um esgoto você viu aquele esquema que fizeram do mapa do 4 que do castelo já vai pro esgoto e vem pro mestre e eu já disse eu vi cara é isso sabe simplificar tudo bem eu entendo que a série tá grande demais mas queridos a equipe de marketing que lute pra colocar essa galera a par do que já tem na série Resident Evil é uma série muito grande pra um reboot apesar que eu acho que eles estão sim reescrevendo a franquia você acha mesmo? eu acho não sei se você assistiu um anime chamado Steins Gate não, nem sei do que se trata é um anime sobre viagem no tempo e ele tem tipo duas linhas temporais tem a linha alpha e a linha beta e alguns pontos de convergência entre essas linhas então tipo tem coisas que são inevitáveis nas duas linhas sei e aí eu acho que a gente vai ter algum ponto de convergência em que essas duas linhas do tempo de Resident Evil vão ter que se unir será que vai ser no 8? não sabemos não sei se eles vão fazer remake do 4, 5, 6 sei lá, do 7 meu Deus do céu virou uma bagunça virou uma salada é, ano que vem é aniversário aí então sempre dá um medinho 25 anos pois é então a gente não sabe exatamente o que vai vir disso tudo a gente vai ter que agora só mesmo torcer pelo melhor nesse momento mas o que a gente está querendo dizer é a Capcom ela precisa se decidir o que eles querem fazer com Resident Evil a história clássica vale ainda? ah, vale as duas como foi na época do remake do 1 agora sim eu estou recontando a minha história do jeito que eu queria é isso aqui a Lisa vai ser considerada Trevor considerado exato até porque essa história da Lisa ela era pra estar no jogo clássico mas eles acabaram deixando de lado porque ia ficar muito complexo tanto que eles depois eles fizeram aquele diário de Trevor que era um material extra e tudo mas era pra ter a história da Lisa muita gente às vezes nem sabe disso mas o remake também adicionou coisas também modificou coisas coisas que eram pra ter no clássico agora no caso do 2 e no caso do 3 eles omitiram coisas o 2 ainda colocou o orfanato que eu adoro eu acho um trecho incrível e a canon no meu coração um outro ponto que eu queria colocar aqui também Monique é com relação a como o próprio Resident Evil 2 bateu muito na ideia dele ser muito violento e no final das contas não é tanto assim e o 3 mas atenua isso pra colocar mais zumbis ali em certos momentos a gente não tem aquela degeneração do tecido do rosto com o dano que foi no 2 também justamente com relação a isso pô é ou não é se decide vamos aí é terrorzão mesmo é gore é grotesco vai ter tripa vai ter sangue ou não o que vocês estão querendo é o que eu falei eu acho que a R-Engine ela é uma bênção e ao mesmo tempo ela foi uma maldição porque vocês querem usar o terror ultra realístico beleza ah mas aí a censura queridos então vocês se decidam ou vai baixar a censura pra poder fazer um jogo mais light ou aumenta logo esse negócio e faz do jeito que vocês querem o grotesco tem cenas do 2 que pra mim assim é desculpa eu não consigo defender a gente não saber em que momento o William Birkin infectou a Sherry sim como é exatamente isso tipo a Sherry é toda maravilhosa e linda e etc e tal mas a censura pega tipo a gente nunca vai ter um main hunt 3 justamente por esses motivos lá no PS2 não tinha problema explodir uma cabeça desmembrar e etc e tal mas e como que isso funciona nos dias de hoje eu pensei que o Resident Evil 2 seria esse mergulho de cabeça no gore fotorrealístico fotogrametria e etc e tal infelizmente não foi muito por aí não dá até pra dizer que o que tem de mais grotesco nesses últimos dois jogos é aquela cena do policial com a mandíbula estourada a Jill vomitando é grotesco pra mim o suficiente que mais? a gente nunca mais vai ver um protagonista de Resident Evil sendo tão maltratado quanto o Leon não foi no Resident Evil 4 porque se tivesse esse bendito desse remake do Resident Evil 4 e eles omitiram as cenas de morte que é um dos melhores momentos do Resident Evil 4 com o rosto derretido com ácido e crânio aparecendo e daí pra baixo isso pra mim pesa bastante em jogo pode ser só um capricho aí tipo eu quando vou assistir um filme trash um filme gordo dos anos 80 se a volta dos mortos vivos não tiver zumbi comendo o cérebro é complicado não é a volta dos mortos vivos é isso sabe eu acho que muita coisa que na época já ficou meio assim por exemplo eu dei muita risada e aí tipo me senti muito mal depois mas é a ingenuidade da pessoa do tipo nossa a Aida tá com roupa de biscate no Resident Evil 2 remake falei querido ela é biscate o que você acha que ela fazia com o John ela se passou por namorada de um pesquisador como você acha que ela conseguia né queria ver ela sendo mais biscate ainda cara sabe botando a mão lá no livro desculpa eu quero facharia dessa puta entendeu desculpa não não sério agora falando sério eu quero as pessoas se levando até as últimas consequências no meio de um apocalipse zumbi eu quero grotesco eu quero ver o pai infectando a filha não importa se ela é uma criança é isso a gente não viu a cena da Emma levando um tiro do Kendo porque não pode censura censura não dá é tenso e é isso sabe e aí quando alguém vem e fala assim pra mim não porque você tá sendo saudosista em relação ao jogo comparando com o clássico cara o que que eu vou falar dá vontade de meter uma muqueta na cara de uma pessoa dessa o jogo chama Resident Evil 3 né enfim desculpem o desabafo aqui vamos partir pro próximo ponto da nossa conversa que é a questão de uma DLC do Resident Evil 3 a gente nunca sabe porque a capa ela é imprevisível mas assim até o momento da gravação desse podcast aqui não há DLC do Resident Evil 3 e assim eu acho que se eles fossem anunciar o marketing já estaria dando dicas em relação a isso porque foi o que eles sempre fizeram ou então já teria sido anunciado e vai fazer um mês do lançamento a gente tá gravando aqui no dia 29 de abril não houve qualquer anúncio de atualização além das roupas de pré-venda que eles vão incluir agora pra venda como DLC muita gente comentou que foi cedo demais enquanto pessoas falaram ah ótimo legal agora pelo menos eu vou poder comprar a roupa e assim tem muita coisa fake rolando na internet uma montagem muito mal feita de uma possível DLC The Mercenaries um monte de gente tá caindo gente falando que vai ter uma DLC porque tem uma parte que tá dizendo área não explorada do mapa sabe aquela coisa do eu quero acreditar pessoas vendo é meio deprê o Max ele tem dois gatos ele entende de eu quero acreditar porque um gato chama Fox e a outra chama Scully a verdade está lá fora tanto quanto a verdura está na horta é tipo isso pois é cara é isso assim as pessoas querem tanto acreditar porque elas se decepcionaram que elas acham que vai ter uma DLC a qualquer custo qual foi a última vez que a gente teve uma DLC de história canônica competente bem feita foi o Lost in Nightmares? sim porque o próprio Resident Evil 7 trouxe o Nora Hero que pra mim não deu certo o Nora Hero ele é tão seco ele deixa umas perguntas mas assim ao mesmo tempo ele tenta responder de qualquer jeito muita coisa aí tem o Room também que eu gosto bastante mas é só ali como se fosse um puzzle minigame que é bem bom o Resident Evil 7 tem independentemente de qualidade e tal eles expandem a história do 7 mas eu só tentei criar essa linha de raciocínio pra pensar se o Lost in Nightmares só existiu mesmo por conta das altas vendas do Resident Evil 5 que foi uma coisa assim que nem a própria Capcom esperava e aí se o Resident 3 não tá vendendo nem tão bem quanto o 2 vai vender mais? vai exceder? não vai? como que vai ficar daqui a um tempo a venda pra que justifique o fato de expandirem do jeito que estão querendo que expanda e lança um DLC de epílogo porque ai cadê os meus epílogos e por aí vai vamos entrar no momento Resistance que o Max tá querendo tanto entrar nesse momento porque eu também quero sabe eu acho que na verdade verdadeira mesmo pra não dizer que a Capcom foi desonesta quando eles estavam fazendo a campanha de marketing do Resistance logo que eles anunciaram o Project Resistance e eles falaram que ia ter uma campanha offline eles estavam se referindo ao Resident Evil 3 e quem disse isso pra gente foi o próprio Fábio Santana gerente de relações públicas da Capcom no Brasil então a verdade é que querendo ou não eu acho que vou falar de uma forma bem simplista mas enfim a gente pode até falar mais sobre isso o Resistance é o principal do pacote Resident Evil 3 ele é uma campanha offline do Resistance e não que o Resistance é a campanha online do 3 e é o Resistance que vai permanecer agora recebendo atualização que vai ter DLC a minha realidade ela é muito mais limitada com relação a fãs de Resident Evil a saber o que estão falando sobre quais são os comentários porque é mais uma coisa próxima eu converso com você e com mais um outro amigo meu que gosta e são as opiniões que eu pego que eu colho e basicamente é isso o que eu vejo em internet que é uma coisa que eu tenho tentado cada vez mais ficar omisso alheio porque não tem feito bem pra ninguém dada a situação que a gente tem vivido hoje em dia é um descaso por completo com o Resistance por mais que a pessoa tenha gostado e tenha jogado modo Nightmare tenha feito tudo do Resident Evil 3 sequer instalou o Resistance não sei se foi mal divulgado mal vendido ou se a pessoa não gostou do Resident Evil 3 então eu não vou nem me importar com isso aqui eu posso falar um pouco do que eu acho que aconteceu com o Resistance eu quero que você me fale mas deixa eu só terminar esse raciocínio que é eu não acho justo comparar o Resistance a um Operation Raccoon City ou então por mais que seja de qualidade extremamente baixa um Umbrella Corps porque ele é um modo de jogo ele só não está ali na tela de pre-start inicial mas ele não é um produto a parte ele não é um Mercenaries 3D e aí quando a gente pensa dessa forma o que ele de novo abraçou uma grande tendência de mercado mas conseguiu contextualizar em Resident Evil de uma forma extremamente convincente e funcional em gameplay faz com que eu considere o Resistance o multiplayer mais divertido da série pra mim não só o multiplayer mas eu não sou uma pessoa de multiplayer eu não sou um jogador de multiplayer mas eu tenho mostrado a mim mesmo que cada vez mais eu tenho interesse no assimétrico eu joguei dezenas e dezenas de horas do jogo do Jason joguei o Dead by the Light estou jogando muito o jogo do Predador eu gosto bastante desse formato de jogo que é um outro formato de multiplayer mas quando a gente leva em consideração todos os modos de jogo extra de Resident Evil desde o Battle Game lá do Saturn até hoje em dia o Extreme Battle Mercenaries etc e tal essa ousadia aí que é típica do Kawata por mais que tenha sido feita pela Neobards uma produtora chinesa que até então fazia os portes dos jogos da Capcom pro Switch eles foram meio que passaram de nível agora eles foram responsáveis por um modo de jogo inteiro que vai ter esse roadmap bem característico de jogo multiplayer foi anunciado o Nicolai vamos ter talvez um mapa em junho sabe sei lá o que vai ter em julho mas vai ter ficou bem claro lá então eu estou aqui pra ser esse defensor do Resistance como alguém que jogou bastante e que não teve uma boa impressão inicial eu joguei esse jogo na BGS torci o nariz absurdamente achei o jogo extremamente confuso uma bagunça visual uma sujeira uma poluição depois teve as portas fechadas com a Capcom pra jogar entendi um pouco mais hoje em dia depois de ter jogado mais de 30 horas do jogo eu gostaria de desenvolver um pouco mais não é tentar convencer quem não se importou com ele mas é só mostrar que tem muito valor ali sim tem muita diversão ali sim e não é Resident Evil 3 eu acabo em uma hora não quer dizer que vou compensar no Resistance não é isso estou só falando de um modo de jogo dentro de um outro jogo seja ele carro-chefe seja ele só um modo de jogo pelo menos do meu ponto de vista não tem tanta importância mas parece que pra grande maioria das pessoas é realmente ver dessa forma e eu vejo que muitas pessoas que ficaram decepcionadas por conta de tudo isso que a gente falou ou ainda muitos outros motivos que cada um tem os seus particulares sequer tentou Resistance eu vou dar a minha visão como uma fã de longa data de Resident Evil e até tem gente que diz que eu sou purista saudosista e tudo é que as pessoas não se decidem no que elas vão me chamar eu defendo várias ousadias que Resident Evil já tomou como por exemplo os próprios Chronicles que são um jogo on rails é shooter é tirinho eu defendo os Chronicles eu defendo o Survivor então assim eu defendo o Gaiden o Gaiden que é jogo 8-bit e nem canônico é mas eu acho ele divertido pra um jogo 8-bit né, é claro de Game Boy Color exatamente eu me diverti quando eu joguei gente, eu cheguei a terminar tal Gaiden mas assim eu defendo algumas liberdades algumas ousadias mas vou falar uma coisa pra vocês que foi o que me atraiu pra Resident Evil e eu não tô dizendo que todo mundo é assim eu tô falando da minha experiência o que me atrai em Resident Evil é a experiência de jogar sozinha tudo bem joguei muito sim com multiplayer tá e às vezes ainda jogo com alguns amigos né, em live mas assim eu, Monique pra mim Resident Evil é um jogo offline de uma pessoa e por exemplo vou dar uma colher de chá pro Revelations 2 que ainda faz um modo multiplayer offline em que cada um controla uma das duas personagens ou dos dois personagens um com arma e o outro se defende muito pouco ou com o pé de cabra né que é no caso da Moira ou até a Natália com o tijolo sabe mas tudo bem quando você faz o upgrade tem hora que aquele tijolo fica fatal mas você entende assim que sempre vi Resident Evil dessa forma porque eu acho que é o gênero do survival horror com certeza não tô falando que eu acho um Resistance ruim o pouco que eu joguei dele é eu me diverti com amigos já que a Capcom tá priorizando tanto a diversão eu acho que ela acertou com o Resistance mas não é que eu torço o nariz é que é um jogo que pra mim eu não curto muito porque eu não sou muito fã de multiplayer entende? mas ele é bom sim eu gostei do pouco que eu joguei e eu preciso jogar com a Jill inclusive pra gravar uma partida mas agora acho que eu vou esperar sair já a atualização do Nicolai né que é a próxima eu gosto tanto 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 de controlar o boneco em Resident Evil 2 e Resident Evil 3 eu acho que eles conseguiram encontrar a fórmula ideal do Resident Evil 4 dos Residentes mais modernos dos clássicos com uma câmera em terceira pessoa a proximidade da câmera da over the shoulder já que abriram mão por completo da perspectiva câmera fixa controle tanque etc e tal que eu gosto ainda sou um grande defensor dessa perspectiva e tal porque você consegue ter mais controle sobre a percepção da audiência quando você manipula a visão você manipula a câmera o terror tá muito mais na mão de quem tá fazendo e aí os sustos são constantes e tal mas aí é um outro debate que aí faz com que eu goste de jogar o Resistance e assim sempre em multiplayer é sempre muito mais divertido jogar com amigos isso é um fato consumado da existência humana mas eu diria que eu joguei 90% das partidas com desconhecidos da internet que é uma coisa que eu não faço eu sou um cara antissocial é muito difícil pra eu lidar com gente eu tenho altas dificuldades nesse sentido prefiro muito mais ficar na minha logo eu também compactuo extremamente com você Monique o meu lance com o terror é ficar no escuro botar o headset quero ficar mal quero ficar com o pescoço duro quero ficar com o músculo rijo pra mim o terror é isso o Resistance é basicamente o oposto nesse aspecto a diversão gerada ali é uma dinâmica completamente distinta mas não deixa de ser uma tensão diferenciada de você conseguir fazer as coisas junto tanto como o vilão como os sobreviventes e aí jogando tanto com aleatórios na internet eu tô jogando no Xbox tá fácil de achar partida o matchmaking dá poucos engasgos os milissegundos lá não é uma problemática porque esse jogo não diz respeito a acertar precisamente um tiro na cabeça ou colocar precisamente uma armadilha ou posicionar um zumbi não é sobre precisão mas as pessoas que tão lá hoje no Resistance já há quase um mês do lançamento do Resident 3 tão afim de jogar não tão lá de sacanagem tão meio que se você escolheu a Valerie se você escolheu o Tyrone você meio que sabe o que você tem que fazer e você sabe como você vai agir de acordo com os outros sobreviventes também e todo mundo ali sabe o que tem que fazer e age de acordo porque é um jogo que ele tem as etapas as etapas são sempre as mesmas independente do mapa mas como é aleatório o posicionamento dos itens que isso podia ter sido colocado no Resident Evil 3 e aumentar muito o replay se tivesse trazido pelo menos essa característica do Resident Evil 3 clássico lá de itens um tanto randômicos E sabe o que é pior quando você pega aquele puzzle das pedrinhas ali na estação de metrô o que você ganha é uma granada tipo o fotorrealismo técnico visual de Resident Evil não tá sendo condizente com a proposta de gameplay em alguns aspectos narrativos isso é uma questão muito interessante de ser debatida como essas coisas se chocam por completo e geram ruído muitas vezes subliminar mas o Resistance tipo você sabe que você vai ter que jogar de forma diferenciada você sabe que você vai ter que grudar ali nos outros sobreviventes pra trabalhar em equipe total uma das coisas que eu mais gosto não tem como você sair correndo e trabalhar por si só quem faz isso desiste de jogar e aí provavelmente fica xingando na internet porque é muito isso né de qualquer forma o que tá lá hoje são pessoas que estão dispostas a jogar e eu raramente fico xingando a televisão gritando bradando contra a televisão jogando é claro que eu como eu tô jogando com gente que eu não conheço eu tiro o som de todo mundo não converso com ninguém mas tá todo mundo que tá ali sabe o que tá fazendo o que eu queria deixar aqui é o convite pra experimentar pelo menos instala o jogo lá dá uma chance pega um sobrevivente que você gosta mais eu sei que você só começa jogando como a net você precisa chegar no nível 5 pra poder habilitar o Fabron depois a Alex mais 5 pra habilitar depois o Spencer eu não acho que essa seja uma decisão acertada eu acho que os vilões deveriam estar abertos de cara como é com os sobreviventes eu também não concordo tanto assim com a decisão de ser nível particular pra cada personagem isso demanda muito tempo pra você evoluir e a evolução é muito necessária quando você vai passando de nível com os personagens você vai abrindo novos slots de equipamento e aí com os créditos que você ganha você compra as lootbox que você ganha itens aleatórios que você equipa a lootbox não é assim nociva é só o item que vai vir aleatoriamente mas você vai ter bastante item no final das contas pra você montar o seu personagem tem as caixas de cosmético também lá mas é meramente cosmético e tal e a Jill foi uma adição muito legal e que abre muitas possibilidades por exemplo por que não colocar o Wesker de vilão aí sim é você trazer de volta o Wesker num jogo completamente não canônico e extremamente inofensivo pra linha temporal de Resident Evil mas um resgate bem feito como foi por exemplo no Marvel's Capcom 3 só citando outro exemplo aí bota um cenário da mansão Spencer bota o Wesker controlando o tarant T002 que é o tarant dele é muito potencial aí e é divertido e tem sido funcional e tem pessoas dispostas a jogar então fica aqui o meu convite e as pessoas a tentarem é complicado é aquilo que eu falei a galera que se cativou com Resident Evil muitos não gostam dessa coisa do online eu posso estar jogando com quem for todos os meus personagens que eu jogo no Resistance eles vão ter que atirar ele vai virar um shooter cara ele vai ser um personagem que dá tiro na cabeça assim porque tipo a Valerie eu gosto de jogar com a Valerie porque ela é suporte ela cura e eu transformo ela em shooter cara ela vira um rambo claro jogo ok me divirto mas é isso eu não sei o que eu estou fazendo não mas é um jogo que convida para experimentar as coisas mesmo eu por exemplo hoje o que eu gosto mais de jogar é o Tyrone porque eu me dou melhor com arma branca então eu vou lá e já compro um monte de kit de reparo compro bastão de aço a marreta e faço proveito da capacidade do personagem ser mais resistente para ajudar o grupo a Vera já tem que ficar mais resguardada e ela tem que por exemplo ficar com uma tocha na mão ou então granada molotov porque se o zumbi consegue chegar próximo a ela e zumbis são resistentes no Resistance você coloca um zumbi ali com roupa reforçada que só tem um ponto fraco na pele é aleatório esse ponto fraco que é bem legal é difícil para ela lidar com isso já com uma granada na mão nem tanto assim existem maneiras de você compensar as fraquezas de cada personagem não só com equipamento mas também na sua forma de jogar e aí conforme você vai jogando mais e mais você vai dominando aquele personagem que é uma coisa que eu gosto muito que vem de jogo de luta que é uma coisa que eu gosto bastante e aí eu consigo aplicar num jogo desse eu também Munique sou um cara do single player isso aqui pra mim tem sido uma exceção completa porque eu me permiti então é uma questão de você pelo menos tentar então é isso que eu estou dizendo mesmo que você tenha todo esse histórico de preferência você já passou por muitos multiplayer de Resident Evil já tentou muitos modos de jogo não gostou de nada já que você já tem o jogo e você está reclamando que só tem uma hora de duração pô, tenta não estou falando que vai compensar não é esse o meu ponto de vista aqui deixa o meu apelo aí com relação a isso é isso, sabe Resident Evil 3 infelizmente não foi o que poderia ter sido muita luta scriptada pouco puzzle o Nemesis em comparação ao Mr. X o Mr. X está tipo mandou um atar sabe aquele meme da Mônica ele está na frente do computador lá do 386 dele né exatamente então infelizmente o jogo poderia ter sido muito mais do que ele é e o que você espera agora vou perguntar para você mas ainda quero te chamar para a gente fazer uma live um podcast sobre isso no futuro o que você espera da franquia de agora em diante assim agora que a gente não tem nada anunciado até o momento pelo menos dessa gravação porque a capa é imprevisível gente esse mundo anda uma loucura o que você espera da franquia pós reimaginação do Resident Evil 3 assim do fundo do coração eu espero que deem um tempo para isso o Resident Evil 4 Code Verônica deixa para lá deixa para daqui 10 anos vamos levar um negócio adiante o Resident Evil 7 foi tão bom eu quero o Resident Evil 8 personagens novos novos cenários novas possibilidades sei lá em que perspectiva de câmera gostei muito da perspectiva em primeira pessoa porém isso abre mão dessa relação que a gente tem tão próxima com os protagonistas de Resident que só a terceira pessoa permite essencialmente isso claro se anunciaram Resident Evil 4 como que a gente vai ficar alheio a isso na verdade um remake mas o que eu queria mesmo é levar um negócio adiante tipo o que eu espero de Resident Evil no próximo anúncio é o novo jogo grande da franquia e outra coisa Max o que você acha da Dark Souls-ização de Resident Evil com esse negócio de esquiva bate esquiva bate você não sentiu também um ar meio Dark Souls em Resident Evil 3 você falou isso pra mim eu não tinha pensado por esse lado como a gente vai fazer a Jill parecer uma personagem mais experiente do que o Leon e a Claire é uma coisa que diz respeito ao gameplay não dá pra Jill ganhar XP espero que isso nunca chegue em Resident Evil por Cristo eu achei que esquiva tinha que ter o que não tinha que ter eram essas batalhas com o Nemesis cachorrão eu gosto do Nemesis dando um passinho pro lado opa e a granada passa conseguiram retratar bem se ela esquiva eu também esquivo dá licença é isso era pé de igualdade era isso que eu queria não Dark Souls-ização mas eu amo o Dark Souls mesmo assim eu não tinha pensado por esse lado Max faz aí o jabá do teu canal pra galera ir lá te conhecer também vou deixar linkado na descrição a análise que o Maxon fez tanto do Resident Evil 3 quanto do Resistance também convidar o Max aí pra um próximo projeto que a gente tem de fazer lives de debate já aceitei o convite então beleza e faz aí o seu jabá então pra galera que muito provavelmente conheçam já o seu canal porque né você já é da casa Monique antes de mais nada muito obrigado é sempre um prazer falar de Resident Evil com você eu fico muito feliz que você me convide o meu canal é o Masque Horror vídeos de terror em todas as mídias todas as terças e quintas no youtube.com barra Masque Horror caso você não conheça convido pra conhecer nesse período de quarentena eu tenho feito só vídeos com a minha voz em off né eu não tenho aparecido não tenho ido até a casa de um grande amigo meu Takeshi e Vanessa com quem eu gravo eles editam pra mim eu faço a gravação lá na casa deles agora tem sido só em voz eu tenho feito bastante recomendação de serviços de streaming filmes legais do Globoplay Telecineplay do Netflix e tal e muito jogo indie de terror que tem saído bastante coisa eu tenho jogado coisas e a minha forma de demonstrar o quanto eu me interesso por esse gênero em todas as suas vertentes fica o convite isso aí gente então acessem lá youtube.com barra mas que horror e sigam o Max também nas redes sociais que eu vou deixar na descrição e Max vamos deixar a recomendação aí pra galera a gente não sabe exatamente como vão ser os próximos dias mas fiquem em casa por favor quem não precisar sair quem tem alguém do perfil de risco em casa e tiver que sair toma todos os cuidados redobra os cuidados aproveita a gente tem um monte de material tem o canal do Max pra vocês fazerem uma maratona uma Maxonratona ó Monique você deveria linkar aquele vídeo que a gente fez com o professor em todas as descrições porque aquilo lá assim é justamente esse fique em casa entenda o porquê que você precisa ficar em casa ninguém está imune ninguém está alheio a realidade é tá aí pra todo mundo por favor pense nos seus cuide dos seus pra que esse momento passe logo exatamente gente e a gente deixa claro vou deixar a recomendação na descrição da live que eu e o Maxon fizemos com o professor Fernando Stuck que é professor de biologia se vocês não acreditam lá no Atila então acredita no Nando tá porque o Nando ele é um amor de pessoa e ele foi muito honesto naquela live e ele falou tudo o que você precisa saber sobre essa ameaça que a gente está vivendo agora que eu não vou falar o nome e também sobre como você deve seguir com os próximos dias e uma mensagem até positiva ele falou das plantas e tudo da adaptabilidade certo? aham maravilha então é isso Max muito obrigada pela presença mais uma vez não esqueçam gente de se tornarem padrinhos aqui do nosso projeto vá lá em padrinho.com barra residente de voodatabase ou se torne membro aqui também no nosso canal do youtube clica no botãozinho seja membro assim a gente pode trazer mais podcasts e mais debates e mais tudo pra vocês a gente se vê na próxima edição do nosso podcast beijo pra todo mundo e tchau tchau e 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.